Um pastor com cheiro de ovelhas. Assim, Dom Henrique era conhecido pelo jeito particular de cuidar dos fiéis. Nossa equipe de reportagem conversou com amigos e familiares sobre a partida inesperada. O então bispo de Palmares, Pernambuco, morreu vítima da Covid aos 57 anos. Você vai conhecer detalhes da infância, da vida religiosa e o legado de Dom Henrique. Nosso encontro é domingo, 10 da noite. Eu espero você. Até lá!